Pessoal, pedal hoje muito legal, fala aí Ricardo, pedal sem lugar né, sem trajeto, sem compromisso, se perdemos, pedal que a gente se perde é o melhor né, a ideia era fazer subida, foi adventista, fizemos subida no meio do Eucalipto lá, um lugar perdido lá também, não, primeiro adventista, depois vale perdido, vale perdido tem a corrente lá gente, mas deu pra zerar hein, vale perdido, cuidado com a corrente lá, vale perdido tá dando pra ir, bom, E depois, e a volta lá pro Rio Sefa, que a gente se perdeu, ficou meia hora perdido no meio do mar, não é a primeira vez que a gente se perde lá, todas as vezes, pessoal curte aí, tem bastante coisa legal, posições diferentes da câmera aqui na bike também, foi um pedal tranquilo, mas teve vez em quando os caras que eles quisem dar na minha cabeça aí, teve uns pega aí, que foi difícil acompanhar eles aí, isso aí pessoal, show de bola o pedal hoje, acompanha aí que vale a pena, valeu E aí O que é isso? 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 Você lembrou do botão por causa da curva que a gente vai chegar ali? É isso, né? É, o botão passou reto nessa curva que a gente vai chegar agora e foi enroscado na cerca. O botão deu um terreno aí na curva da entrada do rio Seco. Bom, botão, dá licença um pouco pra não passar no seu terreno ali, beleza? Vai! A cerca do botão, ó, bicho! Aqui, aqui, ó! Aí, Ricardão! Viu de ensinando pular a cerca do rio de madeira? Tá tomando o nariz, bicho! Vai! Ó, passar a porteira sozinho aqui. Na verdade aqui é uma cerca de madeira, né? Ó, sozinho, hein? Foi o pedal daquele jeito? O cara quando é baixinho? Tem dois jeitos. Esse vai direto pro chão? Tem dois jeitos. Deixa eu ajeitar a bike aqui, melhor senão ela vai cair. E aí, pessoal, ó, isso aqui, ó, parece brincadeira. Mas evita pisar no meio, pisa aqui, ó. Pra não vanificar a porteira do fazendeiro aí. Beleza? Dá a bike do Leandro aí. Pô, Fábio, legal. Faz sentido de você pisar no meio, realmente, né? Você pegar uma madeira foda... Principalmente em porteira. Você não subir no meio da porteira. Com certeza. Cara, esse braço meu é foda. Ah, eu tenho uma dificuldade de fazer esse movimento. Não foi o tomba que você levou, Leandro? Foi. Foi só pra ligar de rua pra desligar. Boa trelinja aqui. Boa trelinja. Boa trelinja, cara! Belo! Boa trelinja. Boa trelinja aqui! Boa trelinja aqui! Boa. Boa trelinja ali. Exercise! O que será que é esse aqui? Você vai ver canote? Ficou barulho? Canote não é não. Acho que a junção aí. Manda um WB. Olha lá, tem que ir pra força e vai embora Vai sim, pode ser que eu tô jogando aqui É isso que foi assim É isso que eu vou gravar mais aqui Onde que é aqui? Esquerda Ué? Posso? Leandro, vou com essa que tem aqui Ah, meu Pode ser também E agora? Ah, pode ser por aqui, ó Os caras vão passar Fibraótica aí Pra internet Para parar de gravar Ficou para parar de gravar Ficou para parar de gravar É isso que pode poder, né? A gente vai ter um pedido dentro ali, mas hoje vai ter um pedido ali, né? Você vai lá naquela casa, você vai ter um pedido aqui. É aqui? Depois desse filho aí É louco, hein? Que vez? Foi esquerda Foi esquerda, né? Depois desse lado do localista ali Desce ali, não é, Fábio? Tá aqui mesmo Eu sempre erro aqui É aqui, não é? É aqui, ó Depois dessa descida Vai ter que descer lá naquele eucalipto lá Lá na frente Mas gente, então vai por aí ou vai por aqui pelo canal Eu não tô vendo trilha aqui embaixo A entrada Eu acho que é reto, viu? Eu acho que é reto, sai lá por cima É depois da outra descidinha que você vira É Mas aqui sai também, viu? A gente tem que sair lá naquele eucalipto lá Não sei, viu, Fábio? Eu acho que nós temos que ter descido reto lá no outro eucalipto, Ricardo Tá vendo? É lá naquele eucalipto que a gente vai passar a porteirinha lá, ó Que porteira? Que a gente vai passar pro rio seco É ali embaixo Nós tem que ter passado direto na... Não, mas aqui eu acho que dá, Fábio Dá? Ou é aqui? Não, acho que não é aí não, Leandro Não? Não Cadê o mapa? Só abrir o mapa você vai ver Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é que tem 3 partes dentro, provavelmente o seno não vale. Sim. Outro carro. Outro carro. Outro carro. Ah, vou levantar outro carro. É um alívio, uma amizipação. Vamos lá. Vamos lá. Vai sair lá na galinha. Ou vai sair na Alângia de novo. Vai sair lá na galinha. Na onde? Na frente. Naquele lugar. Pera aí, pera aí que eu vou tentar, eu vou parar e eu vou gravar você. Não, se você vai tentar eu só vou gravar você por baixo. Pera aí. Primeiro eu vou tentar. Isso não é inclinado, hein meu? Parede, hein? Não dá ainda, cara. Isso aí é pior que é do Fabião. Vai. O Fabio vai tentar subir uma subida aqui. Parece uma parede. Vamos ver, Fabio. Ó, dia do desafio, oi. Você tá doido, moleque. Parede pura. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Vai. 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 Eu não tenho uma sapatilha nova na escalada. Cara, o seu GPS é remédio. É um louco. É impedalável. Larga um monte do desafio, hein. Aquela outra que a gente vesteu, é perigoso até descer viu, vamos ver como é que fala é aqui é depois de tomar aqui né não é 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 e é e Nossa! Toda vez a gente se perde aqui, cara! Pô, acima a poiteirinha, hein! Por favor, cai a poiteira! Pô, olha lá onde nós estávamos lá! O pior é que nós... Olha lá a estradinha aqui, olha! Será que tem uma saída lá que sai lá no... Ah... Não sei, nós temos... Pode ficar até cenas! Cuidado pra matar sem ninguém, hein! Acho que hoje a gente não vai nem pro Cristinho! Vamos subir direto já pro... Não vem nada! Eu vou descer pedalando hoje! Você vai descer pedalando? Eu não, você tá louco! Levou um capote aí! Não, até um certo ponto dá pra ir! Vai que fuga, Andrão! Desce pedalando! Não, não venta não! Deixa que a gente tem que voltar pra casa! Não, não venta! Não tá louco! Mas já desistiu? Não, mas pelo menos eu fui ali da mão! Não, não venta não! Isso é pedra, né terra! Ei! Vem! Vem! Vem onde esse cara desce nas provas lá! É isso aí, ó! 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 Tem água aí, Leandro! Ó! Ó! Será que é a faxueira que alimenta, sabe? Tem até canela de veia! Tem canela de veia! O quê? Vai, vai, vai! Vai embora! Vai, vai! 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 Dá, dá! Dá sim! Dá pra f***er toda a bike! Dá! Não, dá! Pode ser que ia no embalo! Se você ficar aí na frente atrapalhando... Não, está fazendo a casa aqui, você olha! Está fazendo a casa aqui, olha! Tá fazendo a casa aqui, olha! Não, não tem isso, cara! Sim, está fazendo a casa aqui, está vendo aí, olha! Não, está fazendo a casa aqui, olha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caguei ali de medo agora, hein, sabe? Caguei de medo ali agora, hein? Não vai comparar, né? Não tinha mais tempo a parar. Não. Leandro, ó. Desceu, Leandro. Desceu a pirandeira ali de pedra. Você dá a lança, desceu? Essa última aqui agora? Desci. Nossa, mano. Você tem medo de levar um capote? Opa. Mas pensa no... Tem um outro lugar que é a cabeça. Leandro, te ajuda, filho. A gente tá meia hora perdido aí. É que meio confuso aqui se você nunca fez. É chato, viu? No pasto é ali, né? Não tem ver nada. Isso, né? Passou o pasto, né? Lá é mais tranquilo. Lá é mais fácil. Na ida vocês foram cuidados. Isso. Bras, tá doendo, Leandro? Aqui sai a hora. Não, deixa aqui, ó. Não, pra pegar erro é fácil. Só perdi. Adventista. É melhor ir curar. Aqui não sai na ida. Não. Papai, é que tá ruim, né? Perdi. Vai sair mais pra baixo. Vai sair perto do lado dos macapinhos. Sabe onde tem os macapinhos? É, no fim da... No fim da... Aqui, ó. Ah, do que eu. Eu queria pôr a filetria, Leandro. Eu queria pôr a filetria, Leandro. Mamona. Tirava muito que limpa, mamona. Bob. Fica só água, viu, Bob? E os caras que tiraram água do adventista, né, velho? O que que será que tiraram, né, cara? Não, pra que fazer um negócio daquele, velho? Cara, essa água aqui, velho, faz tantos anos que tem. Desde quando eu comecei a pedalar, tem essa torneira aqui. Faz mais de dez anos. O ano passado, nós alugamos... Sabe a hora que a gente vai passar ali na porteira, lá na frente? Ah. Mas a hora que a gente vai passar ali na porteira, lá na frente, velho, faz tantos anos que tem. Mas a hora que a gente vai passar ali na porteira, velho, faz tantos anos, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, Ricardo, essa serrinha aqui, sorte que é asfaltada, né? É. Aí. Não, mas está sossegado. Está na 42 ainda. Que coroa é essa aí? Essa coroa é a coroa da vida. 32. Ele é o Leandro, lá de 36. Vamos lá, olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.